Olá galera, beleza? Douglas Bullet na área fazendo a montagem aí do computador monstro, tá? Eu, Alan, meu primo, né? O Rafinha, a gente vai fazer a montagem aqui, Rafinha, eita coisa boa aí, mano. Simbora, bora lá, vontade. Começa a montar um presento aí aqui na parte da frente, tá? Eu tenho que recortar bastante. Eu também. 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 É um grande. Já não é seu primeiro, né? Tá um de nelho, ó. Ó, pra quem comprou um gabinete igual a esse aqui, ó, ele... quando você tirar a chapa, ó, daqui não dá pra pegar. Então você tem que puxar a tabinha de cima aqui, depois é do meio, e é de baixo. Se você puxar só a primeira travinha aqui já sai tudo Aí pra colocar você começa pela de baixo Do meio Aí o de cima já fecha sozinho Quando você fecha a do meio Já é Fechadinho Sucesso Agora Vamos passar a fonte aqui Pesadinho Só vem encaixar ela aqui Não vou nem parafusar Não se veja aqui Só mais duas ventoinha, hein, pessoal? Só mais duas. Coisa boa, hein? Cadê o Rafinha? O Rafinha não tá aparecendo? Cadê o Rafinha? Cadê o Rafinha? Não apareceu o Rafinha, né? Rafinha, eu fui dar uma empinada de pipa ali na rua. Vou empinar a pipa ali na rua, mas é? Eu acho que ia ser primeiro. É a posição que vai ser. Parte, né? Eu não sei. É, por enquanto, deixa só dois parafusos. Eu não sei se vai caber. De novo, não sei. É, por enquanto, deixa só dois parafusos. É, por enquanto, deixa só dois parafusos. E aí, por enquanto, deixa só dois parafusos. Acho que dá para beber, eu tenho que colocar desse jeito, assim, ó, no computador, na parte de dentro, assim, que eu vou colocar aqui, ó, aqui. Só to olhando, cara, é bem fácil até. Faz barulhinho, né? Aí. E aí, eu vou colocar esse aqui. o esquema aqui galera, cuidado com esses pinos aqui quando vocês forem pegar tá vendo a placa, tem um monte de pininho aqui mano, deixa eu sei o que você der isso aqui vai dar um B, ó, pra poder desexucidar quando dá, eu consegui pegar de cantinho vou fazer uma mágica aqui, mas... olha, dá pra ver a placa, dá pra ver vou encaixar logo a memória ali vou colocar essa memória aqui e a outra aqui esses outros dois, né, porque assim, nenhuma placa hoje é quad, tá só a DualSham então, pelo que eu vi do seu modelo, o primeiro slot é esse, o segundo é esse, entendeu? então é esse dele aqui, ó, primeiro e segundo não é a mesma coisa, é o primeiro e segundo que eu vou utilizar aquele borris, né? aquele borris, um monte de coisa esse desse dele eu vou colocar por último vou explicar sobre a... o problema da... aí galera nossa, agora encaixou certinho, né mano? ó aí galera, o seguinte aqui a memória quando vocês for fazer a instalação nesse nesse modelo dessa práctica, se você tiver uma TUF se você tiver tendo problema pra encaixar o slot de memória eu fiquei aqui uns 10 minutos por aí, tentando encaixar, né? mas é o seguinte o meio dela não encaixava certo, né? ela até encaixava, só que ela não entrava tudo pra dentro então é o seguinte, eu coloquei esses pratos de bolha porque eu tive que forçar mesmo pra poder entrar forcei o lado direito primeiro depois eu forcei só o meio quando eu forcei o meio a trava fecha sozinha já eu tinha esquecido esse detalhe, né? porque no meu foi a mesma coisa só que no meu foi mais fácil eu só pressionei aqui no lado esquerdo e já fechou mas então se você tiver tendo dificuldade qualquer placa que você estiver qualquer modelo de placa, né? vocês colocam o plástico bolha e aí mete uma força maior agora fazer um barilzinho que parece que tá quebrando mesmo mas é assim mesmo aí vai lá e quebra não, agora foi só tranquilo, ó olha, mano agora vai ser o SSD vamos pro processador agora vai precisar da técnica mesmo isso eu... uma patacada o... o SSD a gente coloca pro lúdico e esse desenho aqui? é a bela, tem que tirar é assim mesmo ó caramba não não esse é meu é o meu antigo eu vim ter que tirar esse aqui o que? esse é esse é o cara esse é o cara foi o mais caro eu compro os meus sagadinhos aqui esse aqui pessoal tem um lado certo é só pegar e soltar aqui no caixão sozinho esse aqui é o seguinte é assim ó esse aqui vai por debaixo aí você vem com isso e coloca em cima na caixa é assim né? eu vi isso no vídeo na hora que tava postando as pessoas da memória por isso que eu já até assisti lá pra baixo porque eu vi o de ele colocando embaixo né? e era bem estrela que você tava instalando ai e eu tinha que se apertar com alicate caramba tem que fazer a força tanto que nem o carro que ele tem o meu ele foi tão simples muito fácil fácil demais o meu mano o meu foi muito bem né a memória aí foi tão que eu saíram hahaha caixão 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 Não é como você errar, mano. CPU. Ó, eu costumo usar sempre o segundo. Sempre esse. Porque é o seguinte, se você danificar... CVT é esse? É. Agora se você danificar esse primeiro... Já era o outro. Aí esse aqui já era também. Então eu sempre costumo usar o primeirão. Primeirão de todos. Eu encaixei aqui o cabo da fonte, tá? Pra sustentar a energia lá pra cá na mãe. E o cabo que vai alimentar o processador. Então eu tive que encaixar esses dois. Porque se você for encaixar depois que você tiver colocado a placa. Você vai ficar forçando muito. E é capaz de você estourar os pininhos. Vou colocar o watercooler agora, galera. Watercooler. Olha, bicho é interessante. Depois não. Depois é só isso. Não tá bem, bicho. Não tá bem, bicho. Se sucar ele tá me curtando e pô. Se sucar ele tá me curtando e pô. Se sucar ele tá me curtando e pô. Aê pessoal, como é que ficou. A finalização desse PC. aqui ó a memória RAM lá que vocês tinham visto tinha instalado já o watercooler teve que ficar em cima porque na traseira não cabe por causa dessa placa, esse escudo que tem na placa e o SSD eu não mostrei a instalação do SSD, mas é facinho é só você encaixar, plugar ele aqui parafusa e que mais passei os cabos tudo aqui para baixo está tudo aqui embaixo os cabos e também fiz um passei uns outros cabos ali do lado de trás para não ocupar tanto espaço amarrei alguns aqui ficou alguns soltos aqui, mas não tem problema deixar eles soltos então ficou desse jeito faltou só um adaptador para colocar mais um aventurinho aqui na parte de trás vou mostrar aqui para vocês frente dele e concluindo agora a instalação do Windows e aí e aí e aí Obrigado.